E salve, salve família, cabeça de boi, tudo certinho com vocês, seus ProPlay desconhecidos dos telefones da Xiaomi, tá tudo suave, tudo na paz, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, pra você que não me conhece, satisfação, major, play game, aí tropinha, nesse conteúdo aqui eu preparei pra vocês configuração completa pra você tá deixando a sensibilidade aí de todos os telefones da Xiaomi ali no extremo, velho, não só a questão da sensibilidade pra você tá subindo capa, fácil, mas também a questão da sensibilidade do toque na tela, beleza, pra você tirar qualquer tipo de delay, às vezes você coloca o gelo e não vai, enfim, assista o videozão até o final e só vem comigo papai. Então família, cabeça de jacaré, voltando aqui pras configurações aí dos telefones da Xiaomi, tropinha, o primeiro passo pra gente tá mexendo na sensibilidade do seu telefone da Xiaomi, você vai abrir as configurações adicionais e vai vir aqui em a sensibilidade, beleza? Vocês vão vir aqui em visual, é só puxar pro lado, beleza? Lembrando, essas configurações tem em todos os telefones da Xiaomi, é só você ir passo a passo que vai tá achando. O tamanho da exibição, começando aqui o primeiro passo, vocês vão tá deixando no mínimo, beleza? Deixa pequeno. Você pode estranhar porque a fonte do seu telefone e as letras vai ficar pequena, beleza? Mas quando você for jogar, deixa no mínimo, beleza? As suas lendinhas, logo em seguida a gente vai nas configurações do físico, a última lá em a sensibilidade. Vai vir aqui em atraso ao tocar e pressionar, isso aqui melhora bastante a sensibilidade do toque na tela. Vocês vão tá selecionando no curto, beleza? Então você, ah major, eu tô com delay, eu coloco o gelo e não vai, eu agacho e não vai, enfim, deixa no curto que essas configurações vai tá ajudando. Logo em seguida, vocês vão vir aqui em tempo de permanência. Talvez, se você nunca mexeu nessa configuração, ela vai tá desativada e vai tá no mínimo. O que é que vocês vão tá fazendo? Vai ativar e vai deixar o atraso antes do clique no mínimo, beleza? Fazendo isso, o tropa, a última configuração que vocês vão tá ativando aí é essa, o sordo mouse é grande, beleza? Se o de vocês tiver desativado, vocês podem tá ativando. Lembrando mais uma vez, todas essas configurações que eu acabei de passar pra vocês, tem em todos os telefones da Xiaomi. E aqui é claro que todo mundo conhece, idioma e entrada. Aí logo aqui abaixo vai ter teclado e mouse, vocês vão tá abrindo, beleza? Vai vir aqui na velocidade do cursor. Eu deixo no máximo. A galera tem metade aí que fala, ah isso aí não tem diferença, é só pra quem joga no emulador, enfim. Vai de cada jogador, vai de cada ProPlay desconhecido, beleza? Se você quiser deixar o seu no máximo, também pode deixar no máximo. Na questão do emulador, essa configuração, quanto mais você aumenta, ela aumenta a sua sensibilidade lá no seu jogo, no emulador, beleza? No celular tem gente que sente diferença, já tem pessoas que não sentem. Agora vamos pras configurações do Game Turbo. Agora sim, tropa, lembrando, essas configurações adicionais do Game Turbo de sensibilidade não tem em todos os telefones da Xiaomi. Às vezes você pode estranhar, mas eu procurei no meu e não achei. É porque o seu telefone não tem, beleza? É pra alguns modelos um pouco mais atuais. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Note 9 Pro, Poco X3, enfim. Se o seu telefone tem, eu recomendo a resposta de toque você deixar no máximo. Independente de DPI que vocês vão estar utilizando, deixa no máximo. Resposta de toque quer dizer o quê? Quando você vai clicar rápido pra colocar o gelinho, já clica rápido pra agachar. Então, quanto mais no máximo você deixa, você vai obter uma resposta mais rápida, beleza? E sensibilidade a toques continuos ou toques repetidos é nada mais, nada menos. Quando você tá usando o kit e fica agachando e levantando sem parar. Ou seja, você tá dando vários toques ao mesmo tempo na tela. Quando você deixa no máximo, não vai falhar, não vai dar nenhum tipo de delay. Tipo, às vezes você vai clicar e não vai, não vai obter resposta. Ao contrário, deixa no máximo que todos os toques que você der na tela, você vai ter resposta. E área resistente a toques. Tropinha, quando eu deixo grande, aparece duas coisinhas laranja no canto do meu telefone. Isso é muito ruim. Por quê, Major? Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos dizer que um botão do gelinho de agachar tá em cada canto. Eu tô no canto direito ou eu tô no canto esquerdo, onde tá a marcação laranja. Vai ter momentos que você vai clicar e não vai agachar e nem vai colocar gelo. Porque quanto maior você deixa isso aqui no grande, diminui a sensibilidade das bordas do seu telefone da Xiaomi. Então, deixa no mínimo como eu fiz ali. A vermelha quase que não sai. E pra tá encerrando aí, pra tá ajudando a sua sensibilidade do telefone da Xiaomi, quando for jogar, vai nas configurações de tela. O tamanho do texto vocês também vão tá deixando pequeno e vai vir aqui em modo de tela cheia. Procura pelo Free Fire. Se o de vocês tiver desmarcado, vocês vão tá marcando, beleza? Logo em seguida, vai na pesquisa de configurações e digita por entalhe. Aí abre aqui, entalhe aplicativos individuais, vai no Free Fire e marca essa segunda opção, sempre mostrar o entalhe. Isso vai aumentar ainda mais a tela, até as bordas aí do seu telefone da Xiaomi, beleza? Suas lendas. E é isso aí, tropinha. Todas essas configurações que eu passei pra vocês é pra aumentar ainda mais a sensibilidade do seu telefone da Xiaomi, beleza? Então você que tá com um problema, até mesmo pra tá subindo capa, às vezes você clica e não obteve uma resposta, né? Coloca pra agachar, coloca gelinho e não vai, não sai o gelo. Mano, eu recomendo você tá fazendo passo a passo de todas essas configurações que eu acabei de passar pra vocês, beleza? Qualquer dúvida, comenta aí abaixo. Se quiser outro vídeo de, sei lá, a sensibilidade, a mira tá pinando, tá abrindo, mano, só comentar que eu trago pra vocês, beleza? Lembrando, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like e se puder compartilhar na sua guilda aí pros seus amigos que joguem telefones da Xiaomi, o Major vai tá agradecendo demais, beleza? Tamo junto, valeu seus cabeças de bagre!